A obra está praticamente finalizada. As urnas foram construídas às pressas bem no pico da pandemia da Covid-19. Na época, a demanda nos cemitérios havia praticamente dobrado e apenas as covas de reuso estavam disponíveis. Este cemitério aqui era o único com espaço disponível para a construção de novas covas e fica aqui na zona rural de São Luís. O trabalho foi feito. 313 urnas foram concluídas aqui nesse terreno que fica ao lado. O projeto prevê a construção de 513. Felizmente, desde então, as portas estão fechadas. Nenhuma urna foi utilizada. Na época em que a obra foi feita, a média de mortes mensal era de 1.514 óbitos, período mais crítico e que chegou a registrar até 56 mortes por dia. No último mês, esse número caiu para 293, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Elas se concentram em sua maior parte no interior do estado, assim como o número de casos. Mas é natural que isso aconteça. Se a gente pensar, a gente tem um pouco mais de um milhão de habitantes na Grande Ilha e o restante da população toda no interior do estado. Então, até por uma razão epidemiológica, é natural que as mortes e os casos agora tenham, em sua grande maioria, o interior do estado. Nos cemitérios, o número de pessoas que podem emprestar a sua última homenagem aumentou. Há bem pouco tempo, apenas 3, 4 familiares podiam acompanhar o sepultamento. Na época da pandemia, nós tivemos um fluxo grande de pessoas, né? De pessoas que vêm para sepultar e entre... chegou a 12 sepultamentos por dia. E agora? E agora nós estamos a zero, graças a Deus. O último que nós tivemos foi dia 18 de julho. Nos cemitérios públicos em São Luís, essa queda foi ainda mais drástica, já que no auge da pandemia, a quantidade de enterros era até 4 vezes maior. No auge da pandemia e no auge de óbitos mesmo, daquela questão mesmo que estava, isso aí subiu, mas subiu bastante. Foi para 30, 33 óbitos diários. Permaneceu num determinado período nesse número, que é bastante grande, avantajado. E de um mês para cá, mais ou menos, a coisa diminuiu. E diminuiu também substancialmente. A pandemia já vitimou mais de 3 mil pessoas no Maranhão. A queda nas mortes acontece na mesma proporção em que aumenta o número de recuperados da Covid. Aplausos. Aplausos. Obrigado.